A cidade de União fica localizada a 54 quilômetros de Terezena. Hoje, parte da população acordou mais cedo para protestar em favor do Capitão Miguel Luz, que comanda a segunda companhia do 16º Batalhão. Antes do Capitão Luz não tinha segurança, não podia sentar em nossas portas. Hoje a gente tem segurança de sentar em nossas portas através do nosso Capitão Miguel. Os manifestantes percorreram a Avenida Felim Torrego. Todos estavam com faixas ou cartazes de apoio ao trabalho desenvolvido pelo comandante. O trabalho da polícia aqui em União tem ajudado bastante, principalmente no índice de criminalidade, que baixou muito na questão de roubo, principalmente para a gente. Porque a gente que é comerciante necessita bastante, como toda a população em geral. Os manifestantes seguiram rumo à igreja de Nossa Senhora dos Remédios, onde rezaram. Depois, foram para a sede do batalhão. Uma manifestação válida que demonstra a importância do trabalho que a polícia militar vem executando dentro da cidade de União na preservação da ordem e da qualidade de vida dos cidadãos. É inadmissível que se pleiteie a saída de policiais que vêm executando seu trabalho dentro do que manda a legislação brasileira. Integrantes da Polícia Militar do Piauí deram apoio à permanência do Capitão Miguel Luz. Há acusações contra ele, infundadas, e associações oficiais estão aqui para defendê-lo. Nós não aceitaremos de informação para o Capitão Luz. Eu acho que um policial militar, um policial civil, qualquer que venha para uma cidade e consiga fazer o trabalho que ele fez, deve ser exaltado. Toda a confusão foi gerada porque um advogado se desentendeu com o atual comandante da Polícia Militar aqui na cidade de União. O advogado questionou o trabalho do militar que teria apreendido a moto de um cliente dele. A moto estaria com a documentação irregular. O Ministério Público já está fiscalizando o caso, mediando todo o procedimento e, inclusive, já instaurou o inquérito. Nós tentamos conversar com o advogado envolvido no caso, mas ele não estava no escritório. O advogado, inclusive, pediu apoio à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí. Esta promotora de justiça acompanha o processo e pede cautela às partes. Várias situações que nos levaram a tomar providências no sentido de verificar e autuar notícias de fato, que são procedimentos internos da promotoria, foram feitos pelo Ministério Público e alguns estão em andamento, outros foram arquivados porque nós fizemos as diligências e foi se constatar que algumas situações são mentirosas, outras são verdadeiras, não por conta do capitão, do comandante, mas de outros policiais que até afastados já foram dos serviços externos daqui da comarca. Qual o próximo passo do Ministério Público? O próximo passo é aguardar o término das investigações que foi requisitado ao delegado regional da Polícia Civil para fazer a apuração necessária. A gente não pode sair processando as pessoas sem o mínimo de provas possível.